O Wesley ainda não estava bem fisicamente, mas agora não, é titular. E na última coletiva, antes do clássico aqui no Arruda, Zé Teodoro disse que esperava mesmo que você provasse que tinha condições de ser titular. O que é que você precisa fazer mais? Bom, uma oportunidade primeiramente muito boa foi no jogo contra o Nautz, um clássico. Eu não vinha jogando sem ritmo de jogo, mas foi importante. Acho que a todo momento eu provei e ajudei meus companheiros que eu poderia não só jogar, mas também marcar. Que era o que o professor Zé Teodoro conversava comigo, o que me pedia para mim melhorar. E acho que nesse clássico eu consegui fazer essa função também junto com os companheiros. E acho que isso é uma das principais coisas para mim estar hoje entrando amanhã de frente no jogo contra o Porto. Você já se sente mais confiante? A questão do ritmo de jogo, uma vez que você foi muito bem no clássico, saiu um tanto estenuado, reclamou de câimbra. A tendência é que com o passar dos jogos você vá se adaptando melhor, vá também ganhando um pouco mais de confiança? Bom, confiante, tecnicamente eu estava a todo instante. Desde que eu voltei da pré-temporada, isso na parte técnica, a confiança era total. O que eu preciso mesmo é ritmo de jogo, é sequência de jogo. Eu tive já um jogo de 90 minutos. É verdade que eu saí ali no final com um pouco de câimbra, até por conta que o gramado do Náutico é bem pesado. Mas é sequência de jogo. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma boa partida amanhã junto com todos os companheiros, focado. Vamos buscar a vitória a todo momento. E tenho certeza que eu tendo dois, três, quatro jogos de sequência aí eu vou poder ajudar muito a equipe do Santa Cruz, ajudar todo o meu grupo e principalmente o professor Zé Teodoro. A gente viu um treinamento em que o meio de campo tem bastante jogadores agora. Qual a tua função específica dentre tantos companheiros para esse meio de campo? No time do professor Zé Teodoro, ele sempre pede a marcação muito forte, né? Eu tenho certeza que o meio de campo está acumulando ali para ter bastante marcação. E hoje no futebol você ganha o jogo no meio de campo. E se você for ver, todos os jogadores ali estão com bastante qualidade. Wesley, o próprio Natan, Luciano Henrique, tem eu vindo de trás mesmo. E depois vem com um artilheiro aí, é nítido que ele vai entrar, ajudar muito a nossa equipe. Temos também que ter paciência porque ele vem de um tempo parado. Tenho certeza que ele vai poder ajudar muita gente, vai fazer muitos gols, que é o Denis Martins, e ajudar a nossa equipe a todo momento. Olá, uma coisa que a gente notou no Clássico das Emoções foi que você teve uma certa queda de ritmo no segundo tempo da partida. Nesse jogo contra o Porto, você acha que aguenta quantos minutos? O tempo inteiro. Comigo eu estou disposto a jogar o tempo inteiro, eu quero estar em campo o tempo inteiro. É normal num clássico, você não é só a parte física, a técnica, tem também a parte psicológica, por ser um clássico, um jogo de uma importância muito grande, não que os outros jogos não sejam. Mas eu tenho certeza que amanhã eu vou estar bem melhor, eu descansei bem, as minhas dores musculares após o jogo já passaram. Amanhã eu tenho certeza que a torcida nossa incentivando do início ao fim, nossa equipe trabalhando bem a posse de bola, eu vou conseguir jogar o jogo inteiro e ajudar a equipe do Santa Cruz. Obrigado. Obrigado.